E aí galera, tudo bem com vocês? Vou jogar agora Trial Frontier Eu sou Luana e Cimento Fazendo essa gameplay bacana pra vocês Se inscreva no meu canal, dê o seu like Isso ajuda demais na divulgação do vídeo Esse é um jogo grátis que tá no Google Play Trial Frontier, um jogo de moto, né? De motinha, então vamos jogar, vamos lá então Partiu, vambora O que eu tenho que fazer? Bom, primeira fase eu passei Entrada da caverna agora, hein? Caraca, um jogo maneiro E aí Passei, cara Três pontes agora Partiu então Vamos lá Jogo maneiro, cara Muito maneiro mesmo Ah, que droga velho Putz, grilo Eu tô jogando Eu tô jogando no meu Sony Xperia Z2 Trial Frontier Ei, você finalmente está acordando Vou tirar aqui um pouco da vibração Se não vai estragar o vídeo Vamos lá então Partiu Partiu então Vamos lá Vamos lá Não, cara Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Partiu 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 Caraca, velho! Porra, velho! Eu achei que eu tinha perdido, cara. Na moral. Eu achei que eu tinha perdido ali, cara. Na moral. Ai, ai. Missão... Concluída, cara. O tempo da Gigi anda aqui. Vamos lá então. Meu nome de Ozone. Zé. Onde eu sei! Onde eu sei... Onde eu sei. Onde eu sei. Onde eu sei. Esse jogo parece que é meio faroeste, sei lá Passei de fase e agora eu estou Vou para o vilarejo Rapaz, para jogar, demora para jogar um jogo Ah, pensei que eu não ia começar o jogo nunca Vamos lá então, partiu E aí E aí Cara, esse jogo é muito engraçado Não é muito engraçado Então, se inscreva no meu canal, hein Dê o seu like Isso ajuda Luan Gameplay a divulgar os vídeos Não é muito engraçado Não é muito engraçado Não é muito engraçado Não é muito engraçado Que mata são esses diálogos que demora muito Demora demais para começar o jogo Ah, é uma corrida! O gordão foi bem melhor do que eu, hein! O gordo foi bem melhor do que eu, hein! O gordo foi bem melhor do que eu, hein! O gordo foi bem melhor do que eu, hein! Caraca! Ah, perdi! Perdi! Hummm... O que eu ia fazer agora, cara? Ok... O fã doente! Vou tentar ganhar aquele gordão lá, cara! Mas ele é ferro! Não, cara! Não precisa vir, velho! Ai! Não! 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 Seja! Não! 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 Ah! E é isso aí galera, esse foi o Trial Frontier, se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso me ajuda demais, vou ficando por aqui, e até a próxima aí em Trial Frontier, no Luan Gameplay, um abraço para você, tchau tchau, joguei no Sonic Xperia Z2, valeu, tchau, fui. E aí